Quando analiso os 34 anos de existência de Mato Grosso do Sul, percebo claramente que a decisão de desmembrar o Mato Grosso foi acertada, mesmo porque tal fato abriu espaços inéditos de desenvolvimento social e econômico para a região centro-oeste. Acredito que, com o tempo, o mesmo ocorrerá com a criação de novos Estados, que poderão se desmembrar do Pará caso a população assim o deseje. Mesmo que no início de tal ato seja oneroso do ponto de vista dos gastos públicos, com o passar do tempo, com as mudanças econômicas e sociais que acontecerão, as dificuldades serão superadas e tudo se transformará de maneira positiva. Isso ocorreu com a criação de Mato Grosso do Sul. Nosso Estado vem conseguindo superar as adversidades, apesar de todas as dificuldades políticas e econômicas que enfrentou nas décadas de 80 e 90. O Mato Grosso do Sul cresceu uma taxa média anual de 6%, tornou-se um importante produtor agroindustrial, gerando riquezas ao mesmo tempo em que assegurou a proteção ambiental e promoveu a inclusão social. Nosso Estado hoje produz 10 milhões de toneladas de grão. Por ano, 40 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Nosso rebanho tem a melhor genética do país, com 22 milhões de cabeças de gado. Temos uma ampla estrutura de serviços, nosso parque industrial tem crescido a taxas importantes e estamos cada vez mais assumindo um papel relevante no cenário nacional. Nossa localização estratégica na fronteira com o Paraguai e Bolívia poderá nos render um importante papel no Mercosul. Nos últimos anos, passamos por uma profunda transformação. Nossas cidades cresceram, a população aumentou a taxas equilibradas e a infraestrutura está se ampliando de maneira vertiginosa. Temos 4.500 quilômetros de rodovias pavimentadas, uma malha ferroviária de 1.700 quilômetros e 1.800 quilômetros de hidrovias. Ou seja, estamos nos preparando para ser uma das unidades federativas importantes da nação. Sabemos que 34 anos é um tempo curto demais em termos históricos. Por isso, quem acompanhou passo a passo o crescimento de Mato Grosso do Sul tem consciência de que conseguimos avanços significativos. Acredito que a criação de Mato Grosso do Sul nasceu no tempo certo. O Brasil fechava um ciclo político e econômico e construía, naquela ocasião, um novo patamar de desenvolvimento. Isso possibilitou atingir bons níveis de crescimento, embora reconheçamos que ainda há muito a ser feito. Tivemos a sorte de termos tido bons governos. Mesmo em momentos de crise, as sucessões administrativas deram continuidade às obras essenciais para que houvesse crescimento. As linhas mestras foram seguidas, embora tenha havido alterações de foco. As linhas mestras foram seguidas, embora tenha havido alterações de crescimento,